Vamos fazer um passeio de lancha, de barco, uma ilha de São Francisco, especialmente. Vamos passar debaixo da Golden Gate, em torno da ilha. Vamos fazer um passeio de lancha, de barco, uma ilha de São Francisco, especialmente. Vamos passar debaixo da Golden Gate, em torno da ilha. Vai sair daqui a pouco. Vamos lá. 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 Esos afortunados XIX formaram um clube muito especial que chamaram o Club dos Casi Perdidos. Aún assim, em maio de 1937 foi terminado o puente Golden Gate. Então Joseph Strauss declarou a todo o mundo. O puente Golden Gate, o puente que não se revia nem podia construir, o qual o departamento de guerra não permitia, cuja base rocosa não poderia resistir, o que não teria suficiente tráfego como para justificar sua construção, o que arruinaria a beleza da entrada da bahia, se presenta frente a vocês em todo o seu majestuoso esplendor, rechazando por completo os ataques que se fizeram em sua conta. Impresionantes números, mas os números só não podem contar a história do puente Golden Gate. É muito mais que acero e concreto. Acaso um puente tem alma? Decir. que sabe o que é que faz isso? Que é isso? O que é que faz isso? É muito bom. O que é que faz isso? É muito bom. Vamos voltar à isla. Fíjese nas barracas de três pisos dos guardias e na torre por cima do muelle de desembarque. Esta torre é a torre do muelle. Tenia guardia 24 horas ao dia e muitas armas. Uma carabina calibre .30, uma pistola de gases lacrimógenos, um revólver .38. A os prisioneros lhes disparavam e lhes matavam desde a torre. Em os muros das barracas dos guardias ainda podem ver os mensagens escritos para a ocupação de forzados fora da isla. Talvez sejam os únicos habitantes de Alquedras que não queriam sair de aí. Todos os demais que viviam na roca estavam obsesionados com abandoná-la. Não pode levar a um homem fora de um homem. A um homem não se pode tirar seu deseo de liberdade. Por as noites, me ponia a mirar por a ventana. Por lá, por a costa, podia ver a Berkley, aquelas luces a lo... Já, só um par de quilômetros. Pero não posso alcançar. Estrutivo? Estrutivo. Estrava debaixo da rua ninguém. Olha o lado de Alcatraz. É um par de quilômetros. 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 E a companhia? Vai variar, é? É. Todos, não? Todos, só um. É. 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 Obrigado.